Boa tos, como é que vocês estão? Estou aqui com um especial de Halloween atrasado, né? Aqui com um jogo que eu acho que quase todo mundo conhece, Five Nights at Freddy's, eu não estou com um, eu estou com dois, né? E eu já joguei isso, e vamos jogar, né? Primeira no... Objetivo desse jogo, sobreviver... Objetivo desse jogo, sobreviver até às 6 horas da manhã, senão você morre para bonecos animatônicos assassinos. Aqui, olha, liga uma luz, aqui outra luz, aqui a gente tem uma máscara. Tá todo mundo aqui, né? Propitiu, crepe, propitiu. Esse jogo é muito bizarro, meu irmão. É sério que eu aceito um trabalho desse. Que a gente tem a ventilação. Olha, para as pessoas que não estão entendendo, o objetivo... A gente é um guarda-norturno, né? Tá nessa pista... Tá nesse lugar satânico. E vamos, né? Soberviver... E deixa no comentário o seu animatônico preferido. E amanhã vai também ter um outro vídeo... Especial de Halloween, só porque eu trouxe atarazado. Tudo bem? Caixa do Puppet. E aí, Balamboy? Até o que eu sei, já lançou o Star Location, né? Foi o último da trilogia que lançou. E quem descobrir essa história, manda nos comentários aí para mim, que eu também quero muito saber. Velho, esse jogo é muito bom. Meu irmão. Eita, pega. A gente não pode deixar essa musiquinha acabar. Senão aparece um animatônico que a gente morre. Eu não estou afim de morrer na primeira noite. Meu pai, eu estou com muito medo. Ah, não. Bonnie. Bonnie. Não faz isso comigo, não, Bonnie. Por favor. Amizade. Fica aí, eu. Seu boneco ass... Nossa, velho. Fica aí, eu, seu animatônico assassino. Fica aí. Deu muito ruim. Deu muito ruim. Caralho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ele está ali, caralho. Ele está ali. Ele está, ele está, ele está. Ele vai, ele vai. Bracaris. Jesus. Amor. Ah, não, velho. Eu não acredito nisso. Se eu morrer... Aqui, eu subi. Eu subi. Eu subi. Tica. O que eu fiz para vocês? Ah, meu Puccares. Ah, meu Puccares. Vai embora. Vai embora. Te odeio. Te odeio, Fred. Caraca. Por favor, dá seis logo. Eu quero fugir desse pesadelo. Primeiro, a gente tem que reconstruir ela aqui, senão pode até esquecer a vitória. O Boni, Boni, qual é, Boni? Ai, Boni. Não faz isso comigo, não. Não faz isso com o titio. Não faz isso com o titio Xishire. Não faz isso, não. Peço piedade. Eu vi que se a gente piscar aqui a lanterna, eles meio dão umas banalas aí. Por meu Puccares, de velho. Tô ativendo, hein. A bateria tá acabando. A bateria tá acabando. E esse foi o nosso especial de Halloween Se quiserem mais Deixa seu gostei e escreve nos comentários Então Já fui